E sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Ania que dá e passa, feita brincadeira O amor deixa marcas e não dá pra apagar Sei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doido, coração na mão Desejo perda no fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Fim de uma coisa, fico certo, amor A porta vai dar sempre aberto, amor O meu olhar vai dar um festa, amor A hora que você chegar Fim de uma coisa, fico certo, amor A porta vai dar sempre aberto, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar Sei, aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Ania que dá e passa, feita brincadeira O amor deixa mais Que não dá pra apagar Sei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doido, coração na mão Desejo espumas ao vento Sem saber direito a hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Fiz uma coisa, fico certo, amor A porta vai dar sempre aberto, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar Fim de uma coisa, fico certo, amor A porta vai dar sempre aberto, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A hora que você chegar A hora que você chegar O meu olhar vai dar sempre aberto, amor O meu olhar vai dar sempre aberto, amor O meu olhar vai dar sempre aberto, amor